Bom dia, é um prazer estar com todos vocês aqui com a nossa série Desbloqueio. Nós estamos, nesta semana, realizando o desbloqueio na vida das pessoas que não aceitam mais viverem bloqueadas, travadas, com suas vidas paralisadas pelos problemas, pelas adversidades, pelas intempéries, pelas situações difíceis. Você não pode mais continuar desse jeito. Você não pode mais seguir desta maneira. Você não pode continuar vivenciando essas situações na sua vida. Então, hoje, nós vamos quebrar as cadeias. O que te aprisiona? O que te prende? O que trava você? O que não deixa a sua vida ir pra frente? O que não deixa a sua vida evoluir? O que não deixa a sua vida avançar, crescer? Nós estamos em um tempo de mudança. E essa mudança tem que acontecer agora. Essa mudança tem que acontecer hoje. Essa mudança precisa acontecer na sua vida agora. Então, eu gostaria que você colocasse agora nos comentários o seu pedido de oração. Não importa se é pela sua família, se é por você, se é pela vida econômica, pela sua saúde. O que você precisa que aconteça? O que você precisa que se realize? O que você precisa que venha acontecer nos seus caminhos? Então, nós vamos agora pedir, Senhor, quebre essas cadeias, essas trancas, essas amarras, esses infortúnios. Tudo isso que se levanta contra nós. Que isso caia por terra. Que isso agora pereça. Que isso agora seja vencido. Que isso agora fique pra trás. E que nós possamos juntos trilhar o caminho dos vencedores. Tá bom? Então, neste exato momento, neste exato instante, eu quero pedir a você que coloque aí o seu pedido de oração nos comentários. Tá bom? Então, neste momento, se você não é inscrito no canal, se inscreva. É gratuito. Porque quando você se inscreve, o seu nome já fica gravado para todas as orações que nós realizamos aqui. Tá bom? Já também, em seguida, ative o sininho e a palavra a todas. Porque todas as vezes que tiver a oração, você vai estar participando conosco de maneira especial. Deixe o seu like também no vídeo. Olha só o que está escrito. Então, não importa. Se o problema é pequeno ou se é grande. Não interessa quais sejam as dificuldades que você esteja atravessando. No céu está o nosso Deus, que nos ouve, que nos atende, que nos responde. E ele, certamente, vai tocar a sua vida, vai restaurar os seus caminhos e vai abençoar você. Nós vamos agora orar. Nós vamos agora invocar a esse Deus que pode todas as coisas. E ele, certamente, vai atender, responder e abençoar você em todos os sentidos. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Então, não importa se o problema é pequeno ou grande, você vai ter agora esse desbloqueio. Você vai ver agora essas cadeias que estavam amarrando você sendo quebradas. Porque a oração, ela é poderosa para abrir portas, guardar as nossas vidas e dar a cada um de nós forças para vencer. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai, em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Nós agora levantamos a nossa voz, num ato de muita fé, em favor de cada uma das pessoas que chegaram aqui, nesse instante, nesse canal, que vieram aqui para orar conosco, para desbloquear suas vidas. Que todas as cadeias do inferno sejam quebradas. Existem pessoas, meu Deus, que estavam travadas por um problema de saúde, por um problema familiar, por um problema financeiro, por um problema emocional. Mas que, neste exato instante, o Senhor possa tocar a vida de cada pessoa e fazer cessar o sofrimento, a angústia, o lamento, a lamúria. E que ela possa encontrar agora, meu Deus, no Senhor, forças para enfrentar todos os seus desafios. Sejam eles pequenos, sejam eles grandes, sejam eles quais forem. O Senhor é Deus, o Senhor pode agora mover céus e terra em favor de cada pessoa que está aqui, para que ela encontre no Senhor a esperança, a força para seguir a jornada. Ó Jesus, Tu és o nosso Deus, aquele que pode todas as coisas, o Senhor da terra, o Senhor dos céus, aquele que transcende, meu Deus, a vida, que restaura a vida. Então, agora eu peço a Ti, venha tocar em cada uma dessas pessoas, para que todas elas encontrem força para viver e força para vencer. Nesse momento, permita que o próprio Deus, que é aquele que pode todas as coisas, aquele que ouve o nosso clamor, a nossa oração, venha te atender, te responder e te abençoar. Senhor Jesus, nós queremos entregar a vida de todas as pessoas que estão aqui, nas Tuas mãos, e que todas elas sejam protegidas, todas elas sejam guardadas, todas elas sejam iluminadas por Ti, e a boa mão do Senhor toque em cada pessoa. Senhor Jesus, receba a vida desta pessoa que está conosco, trazendo-lhe paz, alegria e felicidade, força para vencer os Seus desafios, e encontrar no Senhor a esperança para ser feliz. Seja desbloqueado, seja restaurado e abençoado, em nome de Jesus, que assim seja, amém e amém. Graças a Deus, como é bom orarmos, estarmos unidos em fé e compartilharmos desse momento especial. Que Deus abençoe você, sua vida, seus caminhos e todos os seus projetos, tá bom? Sejam abundantemente abençoados todos os dias. Compartilhe essa mensagem com os seus amigos, grupo de WhatsApp, pessoas queridas. Copie o link e envie para alguém. Saúde, paz, prosperidade. Sejam abundantemente abençoados todos os dias.